Vou fazer a torta de liquidificador do canal Tô Bem na Cozinha, eu já coloquei os ingredientes, já bati, eles ficaram bem líquidos, já vou colocar a metade da massa na forma. Tô usando uma forma redonda, olha, maior que minha mão, ela é altinha, eu acho que dá o suficiente, então vou colocar a metade já da massa. Eu segui direitinho a receita, mas eu coloquei a metade do óleo, não tem coragem de usar meia xícara de óleo numa torta inteira, entendeu? Bom, coloquei mais da metade, deixei um pouco pra cobrir, então vou colocar o recheio agora. De recheio eu coloquei uns pedaços de queijo prato, vou colocar milho, o milho foi cozido fresco, hoje mesmo nós comemos milho no almoço. Vou colocar uma latinha também de milho, porque eu achei que foi pouco milho. Olha, a latinha, eu já tirei aquela água com conservante, eu já troquei de água umas três, quatro vezes, já escorri e agora eu vou colocar, tá? Vou dar uma ajeitadinha com a espátula, porque não cobriu toda a superfície. Então, vamos dar uma espalhada melhor. Afundo! Primeira vez que eu faço essa torta, tá? Uma vez eu comi a torta de uma amiga e nunca mais eu comi uma torta como aquela de liquidificador, entendeu? Então, mara que seja um sabor parecido. Agora eu vou colocar ervilha de latinha, mas olha, eu fiz a mesma coisa, eu escorri o conteúdo da lata, eu escorri e troquei as águas várias vezes, tá? Tem uma escurinha que eu vou tirar, depois eu pego. Continuar. Colocar tomate agora. Olha, eu coloquei tomate agora, eu vou colocar mais algumas fatias de queijo em cima e vou tampar. Estou esquecendo de jogar um temperinho, né? Vou jogar ervas finas aí. Um pouquinho de orégano, agora eu vou só picar mais um pouquinho com ervas finas, só para dar um gostinho, estava esquecendo, né? Agora eu vou fechar a torta. Ah, na massa era para colocar uma xícara de parmesão ralado, se não colocasse era para colocar sal, mas eu coloquei um pouco menos que um pacotinho que eu tinha aí já aberto, eu coloquei então quase um pacotinho de parmesão. Ah, eu esqueci de colocar fermento, fermento em pó, era uma colher, eu vou colocar naquela outra parte da massa. Eu estou acostumada a usar a farinha com fermento, foi mal. Pronto, só piquei com queijo parmesão de pacotinho. Forno pré-aquecido, 180 graus, coloquei 40 minutos. Olha como cresceu, cresceu bastante, ainda faltam 10 minutos. Mas falou que era de 30 minutos a 40, que aqui está meio frio, né? Já vai tocar. Olha, o queijo não dourou em cima. Já pitou? Vamos espetar. Mole? Mas é o queijo, né? Eu não sei, eu vou deixar mais um pouquinho. Eu tinha colocado mais 10 minutos e colocado para 210, eu baixei novamente para 180 e coloquei mais 10 minutos. Agora está começando a dourar. Será que essa torta já está boa? Tem que queimar mais um pouquinho, ó. Aqui já está dourado, eu queria que ficasse dourado em cima. Eu reparei que já está escuro do lado, eu queria que ficasse mais dourado em cima, então eu vou tirar a primeira fatia. Primeiro pedaço foi para o meu filho, eu não consegui tirar inteiro, ele disse que está boa. Bom, quem experimentou o primeiro pedaço, disse que estava bom, eu não consigo tirar sem sua celular, entendeu? Hum, está bom. Valeu! Mais uma receita que eu aprendo no YouTube. Essas vou guardar para amanhã. Ó! Acabou! Só tem isso. E aí